E aí, Teacher Blank, lança a aula! Buscando uma outra pista, nova pizzaria, surgiu na região Não, 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 não É nada conveniente não seria se você buscaria a entrada de novo em ação Mas de novo eu preciso me infiltrar Mesmo com medo, mais uma vez o assassino em um traje de coelho Mas dessa vez eu já sei todo o seu segredo Sua arma agora se tornou seu pior pesadelo Meu pai não vai mais matar Aqui que tudo acaba Você fugiu, mas agora eu tenho uma nova ajuda Pra acabar de vez com seus assassinatos e loucura Sobreviveu ao puro fogo, continuou sua busca Você saiu de uma queimada, então vai sair de doar Tem um fogo no me dá nesse maldito labirinto Eu posso escapar, mas esse é meu lugar, eu sim Vários amigos, é o fim de ensino Crime no inferno, não tem como sair de mim Eu não vou morrer feliz, pois está tudo bem Nesse pesadel, não vai sobrar ninguém O fogo me consome, pelo menos na minha morte Eu fui alguém O nosso sonho estava prestes a começar William e Harry, mas eu destruí Não posso controlar esse desejo de matar Acho que ele vai...